O Brasil registrou mais de 12 mil crimes de ódio em 2019. Não, você não ouviu errado não. Foram 12 mil crimes de ódio no Brasil em 2019. Isso dá em média 33 crimes por dia. E as motivações são o preconceito racial, religioso, pela origem da pessoa, pela orientação sexual dela e por a vítima ser mulher, que é o tal do feminicídio. Olá pessoal do Reloji, eu sou a Letícia Vexel e hoje a gente vai falar de um assunto barra pesada. Os crimes de ódio. Quando a motivação de uma violência praticada contra uma pessoa ou um grupo de pessoas é o preconceito. Em 2019, o Brasil registrou 12.334 crimes de ódio. Esse número foi levantado pelo Mapa do Ódio, que foi lançado em 25 de janeiro desse ano pela ONG World's Hill of World. Pra chegar nesses dados, os pesquisadores se utilizaram dos registros da polícia de cada um dos estados e do Distrito Federal de crimes que foram cometidos por preconceito racial, de gênero, de orientação sexual, religioso, de origem e por aí vai. Ou seja, esse número é baseado apenas naquilo que foi notificado pra polícia. E se os notificados já são altos assim, imagina os não notificados. Então, no segundo ano consecutivo, São Paulo é o campeão. Ele é o estado que concentra o maior número de registros de atos criminosos motivados pelo preconceito. Logo em seguida no ranking, a gente tem Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Pernambuco. Por falar em ranking, eu vou te falar o pódio dos crimes de ódio cometidos no nosso país. Não é difícil, mas será que você consegue adivinhar qual foi o crime de ódio mais praticado em território nacional? Racismo. É o famoso desapontada, mas não surpresa. O Rio Grande do Sul é o estado que lidera o ranking de delitos cometidos por racismo e vem seguido do Paraná. Em segundo lugar, a gente tem os crimes cometidos por preconceito à orientação sexual e gênero da vida. Foram 1.732 casos. Em terceiro, estão os crimes motivados pelo ódio contra as mulheres. 1.314 feminicídios cometidos em 2019. Um aumento de 15% em relação ao ano anterior. E os estados com mais casos são em ordem São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Que todos os crimes de ódio registrados no país em 2019 1.343 foram homicídios Sendo 1.314 feminicídios e 28 mortes cujas vítimas pertenciam à comunidade LGBTI e mais. Na opinião de especialistas, há uma relação sim entre os crimes de ódio e o aumento do extremismo e dos discursos de ódio circulando na sociedade que é intensificado pelo uso cada vez maior das redes sociais pela população. Mas voltando ao estudo lá do mapa do ódio do começo do vídeo os pesquisadores alertam que não necessariamente ele reflete a realidade da prática dos crimes de ódio no Brasil. Isso porque é necessário levar em conta um monte de coisas principalmente a subnotificação. Além de, claro, as diferenças entre os estados em relação ao tamanho da população e ao preparo e a infraestrutura disponível para os policiais que atendem e registram esses crimes. São Paulo, por exemplo, é um estado mais populoso e que também entrega dados mais detalhados sobre essas ocorrências. Para que esses dados reflitam a realidade tem um projeto de lei correndo na câmera da Maria do Rosário, do PT que propõe definir o que são crimes de ódio e intolerância e criar mecanismos para coibi-los. Além disso, o projeto de lei 672, de 2019 que está em trâmite no Senado altera a lei do racismo para ela também cobrir crimes como preconceito de gênero e de orientação sexual e pela identidade de gênero da vítima. Por último, também no Senado, a Convenção Interamericana contra o Racismo, que se for aceita pelos senadores e sancionada pelo presidente, se tornará uma emenda constitucional, estabelecendo um compromisso do Brasil à prevenção e combate ao racismo e à intolerância. Então vamos cobrar para que essas agendas vinhem, vão para frente, funcionem, continuem sendo tocadas pelos nossos representantes e torcer os dedos para que a gente consiga mudar alguma coisa. Se você ficou com alguma dúvida, na descrição tem uma reportagem completa sobre isso do nosso parceiro, o Projeto Colabora. Se você curtiu o vídeo e assistiu até aqui, não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar um sininho para não perder nada aqui do Reload. Esse é o canal Reload, a gente descomplica a notícia. Tchau, tchau!